...momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos... DJ Valentina! ...teu fãs, sou teu fãs, a minha boca de te amo pra dentro, só eu posso ouvir, sou teu fãs... Uhul, live da Valentina! Ah, mulher! A minha boca de te amo pra dentro, só eu posso ouvir, sou teu, meu, meu... Agora, filha! Vá, mulher! Agora, filha! Aê, meu garota! DJ Valentina! A princesinha das lives!